O Google, ele já salva as suas pesquisas, né? Tudo que você pesquisa no Google fica armazenado. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, no meu Google, olha só. Celular 5G exterior. Cotação dólar. Loja Tim Arcos. Loja Vivo Arcos. Sapateria. Portabilidade Tim para Vivo. Então, você percebe que aqui, ó, foram as últimas pesquisas que eu fiz. Então, quando você faz uma pesquisa no Google, essa pesquisa fica armazenada no seu histórico. Onde que eu acesso o histórico? Você consegue acessar ele por aqui, né? Então, você vai arrastando para cima e consegue acessar as últimas, né? As últimas pesquisas que você fez. Ou você pode abrir o Google. Então, você... Vamos ver se aqui por aqui abre. Abre, ó. Então, você aperta aqui na barrinha. Vai abrir aqui o campo de pesquisa. Você aperta aqui em cima do Google. Tá? Do símbolo do Google. Se você não tiver essa barrinha, você abre a sua bandeja e procura o aplicativo do Google. Então, você aperta aqui Google. Quando você abre o Google, você aperta aqui em cima da bolinha do lado direito. E aperta em histórico de pesquisas. Ok? Quando você apertar aqui, você vai acessar todas as pesquisas que você já fez no Google. Tá bom? Então, é só você ir subindo. E aí, você vai ver, ó. Visitou o tal site. Pesquisou isso aqui. Pesquisou isso aqui. Enfim, ele mostra tudo o que você pesquisou. Se eu quiser remover um item da lista, aqui tá falando, né? Mais segurança com o Google. Ative verificação extra para aumentar a segurança. Eu vou dispensar aqui. Mas, beleza. Nesse caso, se eu quiser apagar, se eu quiser apagar um registro aí no histórico, é só apertar nesse X. Quando eu aperto nesse X, confirme se você quer excluir. Excluir. E pronto. Removi exatamente isso. Então, exclusão concluída. Aqui tá falando. Atividade que você seleou está sendo permanente excluída da sua conta. Beleza. Então, você aperta aqui no X. E é somente isso. Tá? Aperta no X, confirma. E depois aperta no X aqui em cima. E aí, você consegue apagando os seus históricos de pesquisa. Tá? E aí, você consegue apagando os seus históricos de pesquisa.